E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, porque hoje galera, hoje eu vou pegar e vou iniciar uma nova jornada aqui pra mim Uma nova jornada do que, mais? Tá falando, galera, eu tô gordo, sério mano, eu tô gordo É verdade E mano, ultimamente eu tô tomando muito refrigerante, comendo muito lanche, esses negócios assim E eu engordei demais, eu não era gorda desse jeito aqui não, mano Eu tô muito gordo, muito gordo mesmo E bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou lá na casa de um amigo meu Esse amigo meu, ele manja das nutrições da vida, tá ligado? Ele é nutricionista E eu vou pegar e vou pedir umas dicas pra ele, pra mim comer certinho e tal, e emagrecer E é lógico, eu vou começar a fazer alguma academia, alguma coisa, né? Bom, vamos ver se daqui uns tempos eu consigo emagrecer, porque galera, o Mike021 tá ficando muito gordinho, mano E você começa a ficar gordinho, você começa a ficar preguiçoso, sabe? E o problema, mano, o negócio que eu tenho medo mesmo, é de uma hora eu for no banheiro e eu não conseguir enxergar ele Se é que vocês me entendem, porque a barriga, ela tá começando a ficar grande, tá ligado? Eu tô com muito medo de ir no banheiro qualquer hora e não enxergar, mano Ai meu Deus do céu Bom, então vamos lá, vamos encontrar com o meu amigo Eu só queria dar um aviso rápido Quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, você encontra no primeiro link da descrição Lá no meu site, que é loja021.com.br Vai lá e garante a sua, beleza? Camiseta e a blusa top demais E envia pra todo lugar do Brasil Bom, chega de enrolação E vamos lá então, porque a gente tem que ficar magrinho Mano, o Mike021 tá muito gordo Eu acho que é melhor deixar o Hoverbird aqui Porque é longe E eu vou ter que ir de moto, né? Melhor de moto do que de Hoverbird Meu Deus, Hoverbird Tô com saudade de dar um rola em você Ai, 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 beleza? Oi, cadê seu pai? Esse cachorro, galera Um dia eu deixei a Today aqui na casa do Otávio Porque a Today tinha fundido E a gente deixou a Today aqui Mano, na hora que a gente voltou Ele tinha comido o banco inteiro da Today Comeu o banco da moto inteiro Então, hoje eu vou deixar a Today aqui do lado de fora Porque se eu colocar lá dentro, ele vai comer tudo Meu cachorro comeu o meu banco, fi Aquela vez Foi só um pedaço, mesmo Precisava trocar estofado Olha lá, né, Drogo? Ai, meu Deus do céu Sabe o que eu não vou citar com a câmera, não? O máximo eu vou fazer é pular Professor, ele comia a câmera? É mais caro, né? Ele quer brincar, mas ele quer brincar comendo as coisas Esse microfone aqui é o jeitinho dele Mano, faz tempo que eu não venho aqui na casa Já rolou umas par de pequim Ô, verdade, faz tempo Você lembra a última vez que você veio aqui? Eu lembro Lembra mesmo? Eu lembro A última vez que eu vim aqui A gente estava aqui Fumou nargas, pulou na piscina Não, não é isso não, mano Ótima vez Lembra da intriga e discórdia? Intriga e discórdia? Ah, mano Você não lembra? Vou tentar lembrar Lembra! Vou procurar agora Moleque do céu Ah! Lembrei! Isso aqui ainda? Não, não mais Agora estou namorando Agora você namora, né? Mas sério, né? Acabou essa vida Sou profissional Nutricionista aí Meu Deus do céu Aí tem que mudar as coisas A última vez que eu vim aqui Foi tranquilo Mas essa vez que ele me lembrou Que não foi muito tranquilo não, galera Não foi muito tranquilo Agora o Otávio aí Está tranquilo Está namorando Ele está no relacionamento Entre ele, a mulher dele E o cachorro ali Ele está comendo o negócio Ele comeu três sofás seus? Não, eu fui lá Tive que trocar estofado E daquele ali também Aquele ali? Aí, deixou que era Dois lugares Mas eu não troquei não Joguei fora mesmo Mais um banco de uma moto É, o banco da minha moto, né? Não sei se você lembra, hein? Ouça eu lembro Comeu meu banco, né, safado Sem vergonha Olha lá, está comendo um plástico agora Meu Deus Quantos meses ele tem? Um ano? Ele tem... Um ano e... Um ano e nove Ah, já está velhinho já, pô? Já, já Está ficando adulto já Mas ele é bem mansinho, né, Otávio? Porque ele é muito brincalhão Então ele assusta as pessoas Ele quer brincar, pula em cima Tenta morder o microfone Aí de boa Ele pulou no meu microfone Eu achei que ele ia comer o meu microfone Essa corda aqui, meu Deus Ah, pegou o Tarzan Ai, meia Ai, meia o seu calipstino De roupa e tudo Ah, muito Ah, 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 ah Eita, o que? Mano Eu acho que eu preciso emagrecer mesmo Por isso que eu vim aqui Bom, chega de papo, galera Eu vou resolver com ele O que a gente está resolvendo aqui Que ele vai me ajudar bastante Que eu vou tentar emagrecer Até porque essa câmera nova Está muito pesada E, ó Já estou ficando Até forte já No negócio Beleza? Não, projeto verão em 2030 Projeto verão 2030 Até lá, mano Vamos ver Não, até lá é que não ajeita Bom, então vamos fazer o que a gente Veio aqui para fazer Que hoje não vai ser igual no passado Não Hoje a gente vai tratar Dessa pança Me deixa entrar Pelo visto Essa porta aqui está trancada Vamos tentar entrar aqui por cima, né, mano Meu Deus do céu Invadi na casa Invadi na casa do Edu, gente Deu tudo certo lá no nutricionista Agora eu tenho que pegar e fazer o seguinte Ele vai montar um cardápio para mim E a gente vai ter que seguir esse cardápio Para a gente pegar e emagrecer Porque a gente está gordo demais, tá ligado? E logo logo não vai dar para ver o Biroleib, né, mano? Aí ferrou Aí deu muito ruim na hora que isso aconteceu Será que está fechado aqui? Uh, está aberto Olha quem está aqui Edu pelo jeito de montar Porque o Porsche está aqui O de casa O de casa O E aí? Achei que estava gravando Você grava o tempo todo Não, estava gravando Estava gravando É, agora dá uma pausa aqui Porque eu estou com fome, você está ligado, né? Está na hora de comer? Está na hora de comer Marmitinha fit? Não, comer hambúrguer mesmo Estou zoando Eu estou zoando, a minha Marmitinha fit Eu acabei de passar lá no nutricionista E eu vou ter que aderir a ideia também Está todo mundo querendo ficar magro agora Agora, sabe o que eu estou com medo? O que? De não ver o... É sério, por favor, não estou zoando Olha, toma cuidado de ir para o pé aqui, olha Porque você viu o que fizeram ali na frente Quebraram vidro? Quebraram vidro? Quebraram vidro Meu Deus Vamos ver o que esses meninos estão fazendo Minecraft? Lógico, Minecraft Edu Kopp? Eu trocou de câmera Oi Edu Kopp? Estou fazendo artes Cadê a parte? Foi, vendeu Vendeu? Estou, está arrumando Está trocando o farol? Mas vou vender Eu ouvi, olha lá Você quebrou o vidro? Eu nem vi, mano Você é imperativo Isso aqui é tudo carco de vidro? Sim Você é imperativo Você passa correndo aqui, olha Já tem mais um jeito que ele vem andando assim, olha Mano Você nem olha para nada Eu te juro que eu não vi carco de vidro nenhum ali Claro, é imperativo, valeu Olha o tanto de carco de vidro que tem E você morreu Mas de onde que veio esses carcos? Na mesa Ah, essa mesa aqui É aquela que ficava ali fora, né? Ela estava ali no meio? Estava Ah Estava fazendo slow motion no meu canal Daí, tipo, deu errado Mas deu certo o slow motion da mesa quebrando pelo menos? Deu, deu, deu Ah, então deu bom Não, deu bom Estou sem mesa agora Saiu meio caro esse vídeo, hein, Du? Bom, acabei de chegar aqui Deu certo lá o negócio que eu falei para vocês do nutricionista E pelo visto aqui a galerinha está gravando Porque eles vão viajar Eles estão adiantando um monte de vídeo Vai viajar? Embora Voltar Só doçado quando, hein? Glória, meu Luiz E você? Ah, eu vou lá visitar Vocês, né? Já tem o vistinho? Ainda não Uxi, mãe, está deburando, hein, Mike? Processo do visto Vocês viram Que esses dias eu fui lá em Maringá Para tirar o passaporte Agora, chegando o passaporte Eu tenho que agendar a entrevista Para ir lá no consulado americano Lá em São Paulo Para tirar o visto E aí É rezar Para passar no visto, né? Você nem gosta de São Paulo, né? Nossa, São Paulo não é massa Quando andar de moto, né, meu? É, só porque é da moto, né, São Paulo, Marcos? Por quê? Ninguém sabe, né? Do quê? Você não gosta de ir para São Paulo Meu Deus do céu, corta Encontrar o LN Corta, editor, corta Ele vai falar Encontrar as interesseiras Dudu, você está com fome? Não Mas se você pagar, eu fico com fome Sabe o que eu estava pensando? Se você pagar, eu fico com fome Eu estava lá no nutricionista E nós falando de comer Sabe quem que deu vontade? Outback Mas não pode Dieta, não dá dieta? Não, mas ainda não estou Por isso Está a dieta, sim, mãe A dieta só está valendo Depois que a gente começa ela Antes disso, não Ei, tiozinho E aí? Edu, sabe o que o tiozinho falou para mim no atos? Estou indo aí para ir na pizzaria E ele falou Ah, eu fui no nutricionista E já quei na pizzaria Ele quer um outback agora Eu estou falando para o Edu aqui Ele falou para apagar, mano Ele falou para apagar? Estou falando para o Edu aqui Eu estava lá no nutricionista, mano E o cara falando Não, você vai cortar não sei o quê Você vai cometer o negócio certinho Mano, a fome, velho Só foi aumentando, tá ligado? Vamos esperar os meninos aqui gravar Para a gente ver se a gente vai lá comer O Afren está aqui no quarto dele E dá para ouvir a voz dele Está trancado o quarto Então eu acho que não posso entrar Deu para ouvir, né? Ele está ali falando Está gravando Bom, vamos ver o que nós fazemos aqui Saiu do quarto, é? Saí Só para comer, né? Se não fosse outra coisa Eu tinha que ficar no quarto Estava jogando Minecraft, campeão Mas, Afren O Mike falou que você vai pagar hoje Meu Deus Olha o começo Olha o outro Dá acelerada para a gente ver E aí, Mycola? E aí, Man Olha isso aqui, Mycola Delícia, mano Isso aqui é vida, papai Multiplica, papai Bom, chegamos aqui E, mano Eu vou para casa A gente comeu Nossa, mano Deu para comer gostoso O Watchback fazia tempinho já Que eu não ia lá E, galera, sério, mano O negócio lá, comida Você sai de lá assim Cheio Para quem foi no nutricionista hoje No Watchback Foi a melhor opção Que eu tive, né? Nossa Senhora, Mycola Você é muito gordo Você vai no nutricionista Para pegar e fazer dieta E depois vai em Watchback Para com isso Bom, galera Então, vamos encerrando esse vídeo Por aqui, beleza? Não esquece Deixa o like aí E quem não for inscrito ainda no canal Se inscreve As camisetas e as blusas do canal Você encontra no primeiro link Da descrição Acessa lá E garante logo a sua Bom, vamos nessa Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui